E aí pessoal, hoje eu vou gravar o tutorial que muita gente pediu aqui no meu canal, muitas pessoas mesmo Foi do hino da marcha no oficial, mais ou menos o hino Oceanos Eu baixei o programa aqui para ensinar o tutorial e eu espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo e vamos lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto